Tem alguém aqui Não, o Jarvan tá bom Será que ele vem? Ai, 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 ai Caralho, eu amo essa boneca Ai Que tesão, que tesão, gente Ai, meu Deus, eu morri, mas Tá bom, então, obrigada, amor Vem, pelo amor de Deus, virando buff Pode matar, fazer o mínimo O mínimo Boy